O último tema a ser discutido nas reações de adição eletrofílica aos alcenos, então, versará sobre as reações de oxidação de alcenos para formar os epóxidos, os dióis, a ozonólise e a ciclopropanação. São reações nas quais a espécie eletrofílica não é dotada de carga positiva, na verdade é uma espécie neutra, como é o caso aqui do oxigênio com os seis elétrons. Então, existem reagentes que entregam o oxigênio dessa forma, por isso que chama-se a reação de epoxidação, e essa entrega se dá a um sistema, a uma molécula, um substrato que tenha uma ligação dupla. Essas reações, elas têm também um caráter, um impacto bastante grande na área de síntese de impulsos naturais, porque muitos dos compostos que são isolados de impulsos naturais, especialmente os marinhos, eles contêm subunidades na sua estrutura, que são epóxidos, que são dióis, e daí a necessidade de desenvolver métodos de síntese reagentes que façam isso. E nesse sentido, o Sharples, o Neuori e o Owls, eles tiveram uma contribuição bastante significativa na área de síntese orgânica, particularmente para desenvolver métodos de síntese orgânica na versão catalítica e enante o seletivo. E em função da contribuição dos três, em 2001, eles foram agraciados com o Prêmio Nobel em Química. O Sharples, o que ele fez? Ele desenvolveu metodologias enante o seletivo de epoxidação de um alceno e da didroxilação do alceno. Então, na verdade, são métodos que irão produzir o composto enante o medicamento enriquecido. Aqui nós vamos mostrar duas reações de epoxidação, só que elas são na versão racêmica, então não é uma versão enante o seletivo. Então, no que consiste essa reação? É a transformação do alceno no respectivo hipóxido, que é um óxido de etileno. E esse mecanismo aqui, ele é conhecido e assume que ele é, na forma consertado, a entrega desse oxigênio em azul se dá pela mesma face do alceno, e o modo em certas curvas indica o movimento de elétrons. Então, são pares de elétrons do alceno que se dirigem em direção ao oxigênio, a carbonila do perácido captura o hidrogênio, e assim nós temos a formação do sistema cíclico epóxido e mais o ácido liberado. Então, as espécies oxidantes usadas aqui, as mais comuns, são aquelas derivadas da água oxigenada, dos hidroperóxidos, pecbutil hidroperóxidos, e dos ácidos peracéticos, trifluormetil peracéticos, e desse que é mais famoso do metacloro perbenzoico. Bom, então essas reações, elas fazem, elas entregam um produto que tem o anel de três membros, que é o anel oxirano, ou anel epóxido, então o nome genérico é a reação de epoxidação. Se nós agora analisarmos do ponto de vista do caráter estereoespecífico, o que nós sabemos? Se o alceno tem a estereoquímica Z, aqui nesse caso ele seria o cis, o oxirano tem a estereoquímica conservada, cis aqui. Se esse aqui é o trans, o oxirano também é trans. Então, não tem a produção nessa reação aqui da mistura, ou do contaminante, que é esse epóxido aqui. Então, essas reações são todas estereoespecíficas. Isso quer dizer, então, que, por exemplo, as faces dos alcenos, elas são distinguidas. Então, para esse exemplo do alceno de estereoquímica Z, a face que é reconhecida é a superior, que leva o descriptor, a face proquiral Si e Re. Se for a inferior, é a face Re e a face Si. É uma reação importantíssima do ponto de vista de síntese de impulsos naturais. E um exemplo mostrado aqui é a síntese de um feromônio da mariposa cigana, que é uma borboleta, e que ela deposita seus ovos na copa dos pinos, especialmente dos pinos heliote. Então, você imagina aí uma plantação de, sei lá, 2, 3 ou 4 milhões de árvores, e essas árvores sendo atacadas pelo inseto. Então, o que se faz? Na verdade, é o controle biológico. Se faz os lotes desta área, e nos lotes distribui as armadilhas biológicas, que é, na verdade, a inserção dentro da armadilha do feromônio atrativo das espécies. E esse feromônio, o disparulho, ele tem no seu interior um anel heterocíclico, que é o óxido de alceno, ou o oxirano. Então, a síntese dele é feita através dessa reação de hipoxidação. Bom, a natureza, ela é pródiga em sintetizar produtos naturais com uma intrincada arquitetura molecular, moléculas que são fantásticas. E no contexto da reação de hipoxidação, nas reações de halogenação e assim por diante, eu quero mostrar aqui como os químicos, eles enfrentam esse desafio de preparação dessas moléculas que são isoladas. Então, as metodologias que nós temos disponíveis, que são as reações, os reagentes, tudo tem um propósito. Elas foram criadas, elas foram geradas na tentativa de resolver um problema de bancada, como se faz a síntese de tais moléculas. Então, nesse exemplo aqui, são os clorosulfolipídeos, que são moléculas fantásticas, que são lipídeos altamente funcionalizados, encontrados em produtos marinhos, em mariscos. E esses compostos, então, eles têm uma estrutura com vários centros contíguos, especialmente os centros que têm o átomo de cloro. Então, no próximo slide, nós vamos ver como nós enfrentamos essa questão de síntese a partir de uma abordagem das metodologias que nós já temos estudado na orgânica 1. Então, de modo bem resumido aqui, para nós não tomarmos tempo, que não é o propósito, o que nós fazemos? Uma sequência de síntese, utilizando o que nós já conhecemos em termos de reações e reagentes. E aí, cabe a nós olharmos o que acontece em cada etapa. Então, por exemplo, da etapa 11 para o 12, o que nós temos? Um alceno e a formação de um produto de cloro e seroquímica trans. Então, isso nos lembra, parece ser uma reação de halogenação e que ela se dá no modo seletivo e a partir de um intermediário cíclico, que é o único clorônomo. Se nós olharmos ainda assim e no 11, nós podemos reconhecer duas ligações duplas. Por que a adição eletrofílica acontece nessa dupla e não naquela mais próxima do grupo éster? Porque isso vai lembrar que nós temos dois tipos de eucenos, o π deficiente e o π excessivo. Então, uma ligação dupla vizinha a um grupo eletroleteador, ela é mais deficiente do que uma ligação mais afastada. Então, essa ligação mais afastada tem um caráter mais π excessivo e essa mais π deficiente. Então, naturalmente, a reação de adição eletrofílica acontece nesse sítio, que é a regioquímica. Bom, se nós olharmos na sequência, tem toda uma série de transformações e que você deve agora olhar nas legendas quais foram os reagentes que foram utilizados. Então, vejam aqui, no 13 para o 14, existe um alceno em 13, uma ligação dupla, e o produto 14 e 15 é um epóxido. Então, é preciso que nós possamos reconhecer isso, que é, na verdade, uma reação de hipoxidação. Aí olhamos as condições de reação, então a etapa C, a etapa C é o uso do metacloropribenzóico, 2,5 equivalentes, o solvente de clorometano, condição da reação, temperatura 0 graus até a temperatura ambiente, 20 horas, nós temos uma distribuição de dois produtos diasteles homoélicos na proporção de 1 para 1. Então, significa que essa reação, ela faz a reação de hipoxidação da dupla, entregando o oxigênio pela face superior e pela face inferior. E depois, certamente, os autores removem, separam os diasteles homos por alguma técnica. O que é mais importante aqui é avaliar que, a partir daquilo que nós conhecemos de síntese, nós podemos construir um conjunto de moléculas que já tem aqui, por exemplo, quatro centros contíguos, dois contendo o cloro e dois contendo o epóxido. Então, isso é um exemplo que mostra a importância dessas metodologias que foram desenvolvidas no passado e que hoje são utilíssimas na produção de moléculas orgânicas de estrutura muito complexa. E aí que entra a contribuição, então, do Sharples, do Neuoli e do Nuno Onze. A segunda reação que tem a contribuição decisiva do Sharples é a de deoxilação de alcenos. A contribuição do Sharples é no sentido de fornecer para a comunidade sintética métodos de síntese nantosseletiva. Aqui nós vamos mostrar apenas a reação na sua versão raciênica. Então, o que é a de hidroxilação? A partir de um alceno, usando um reagente oxidante, que é o permanganato de potássio em meio básico, a frio, se obtém o diol. Então, é uma entrega de duas hidroxilas pela mesma face do alceno. Então, de hidroxilação de alcenos. Essa é a reação. Este é o nome. As condições que são feitas e os substratos. Então, é sempre meio básico, Caimeno A4 e baixa temperatura. Um alceno da Odiol. Então, dependendo do alceno, nós temos aqui, por exemplo, o alceno com a estereoquímica E produz este álcool e mais o seu de antihômino. Se o alceno tiver a estereoquímica Z, seria o outro álcool de esteroisomérico. Então, é importante isso. A estereoquímica do reagente é conservada no produto porque o mecanismo dessa reação ela é de entrega das duas hidroxilas para a mesma face. Então, o mecanismo é dado a partir de uma ideia de aproximação do substrato e do reagente. Aqui está ele, o substrato e o reagente. O manganato tem quatro oxigênios, duas negações duplas. Então, nós percebemos que são os movimentos cíclicos dos pares de elétrons da negação π que irão formar o início do intermediário que levará à formação do Odiol. Então, aqui nós temos uma cicloadição, porque vai formar um ciclo que envolve dois átomos do alceno e três átomos do reagente oxidante. A espécie cíclica é chamada de um éster de manganês. O manganês aqui é mais sete e aqui ficou mais seis. Então, nós vamos encontrar um processo de redução do manganês e oxidação do alceno. Então, é uma reação, na verdade, a de hidroxilação, assim como a hipoxidação, são reações de oxidação. O éster cíclico de manganês seis é hidrolisado em meio ao acuoso NaOH. Então, como é que é essa hidrólise? É a hidroxila nucleofílica que ataca o centro positivo do manganês. Então, o ataque da hidroxila a esse átomo do manganês, a ligação dupla se rompe e se refaz e, quando ela volta, ela libera um grupo OH. Depois, uma segunda molécula de NOH ataca o manganês, liberando, assim, o diol e formando o H2MNO4, que tem o estado de oxidação mais seis, enquanto que aqui é mais sete. No final das contas, no final do processo, nós observamos a precipitação de um material marrom, que é o óxido de manganês, o NMNO2. Então, essa é uma reação importantíssima de funcionalizar o alceno a partir de um reagente barato e bastante fácil de manipular, que é o permanganato de potássio, formando um éster cíclico e, depois, ele é hidrolisado em água, formando, assim, liberando o diol. Então, o colapso desse éster é que libera o diol no miacuoso. A oxidação, então, de alcenos também pode ser feita, além do uso do permanganato de potássio, nós podemos usar o tetróxido de ósmeo. Em ambos os casos, nós vamos formar uma espécie cíclica, aqui o manganato e aqui o osmato. Os dois sistemas cíclicos, então, eles são colapsados para os dióis correspondentes usando a hidrônise aquosa. A vantagem de usar o ósmeo é que ele é mais reativo, no entanto, o ósmeo é mais caro como insumo e também mais tóxico. Daí existe uma versão catalítica de usar essa reação de hidroxilação usando o ósmeo na versão catalítica. De qualquer modo, são alternativas que nós temos, né, de produção de dióis. A hidroxilação, seja com K-1,4 ou com tetróxido de ósmeo, ela tem, então, um caráter de estereoespecificidade. Isso quer dizer que o alceno de estereoquímica E produzirá sempre esse diol e o alceno estereoquímica Z produzirá sempre esse diol. Então, o alceno E forma sempre o treo e o alceno Z formará sempre o eritro. Essa é a condição da reação, né, porque ela tem um mecanismo cíclico e a entrega das duas hidroxilas se dá pela mesma face. Nós podemos atribuir, neste caso aqui, os descritores das faces proquirais do alceno. Então, por exemplo, aqui, neste alceno estereoquímica E, cada carbono aqui na dupla tem uma face voltada para nós e uma que se afasta de nós. E nós vamos atribuir essas faces um símbolo, que é o rei e si. Então, para este caso aqui, o carbono da dupla tem prioridade 1, a metila 2 e hidrogênio 3. Então, este carbono de dupla tem o sentido, né, à esquerda, então é a face si. Este carbono de baixo tem a prioridade carbono de alceno, metilo e hidrogênio, então aqui também é a face si. Então, o alceno de estereoquímica E oferece a face si-si. O que acontece no alceno Z? Este carbono aqui mudou, então agora ele é 1, 2, 3. Então, ele tem a face, o carbono superior é face re, e de baixo é a face si. Então, veja que as faces, entre elas, são diacerotópicas, né? Por quê? Porque uma face é si-si e a outra face é re-si. E aí, o produto obtido desta face não pode ser enantiomérico da outra face. E é o que acontece, ó, o elitro, né, que é o de baixo, ele não é enantiômero, ou não tem uma relação enantiomérica com o treo, tá? Então, são reações completamente estereoespecíficas. No entanto, elas produzem os dois compostos aqui, o treo pela face superior e pela face inferior. Então, o treo aqui é uma mistura racêmica, né? E assim como o eritro também é uma mistura racêmica. Nas reações de didoxilação, o que pode acontecer se nós aquecemos? Então, num aquecimento, nós temos agora a ruptura completa, o colapso do intermediário cíclico para formar a acetona e o ácido. De que maneira? É só observar aqui, ó, é a quebra completa dessa ligação, inserindo um oxigênio aqui para formar a acetona e um grupo carboxílico para formar o ácido, né? Então, como exemplo, está dado aqui, o 3-metil-2-buteno. Se nós usamos um alceno terminal, nós vamos formar, nesse lado esquerdo, o ácido, e no lado direito, o gás carbônico. É, na verdade, o resultado do aquecimento prolongado de uma solução básica de K-mina-4 na presença de alcenos. Os alcenos se oxidam, sim, com K-mina-4, formando o quê? Ácidos carboxílicos. De que maneira? Uma primeira adição formando um composto cíclico, numa sequência, essa espécie aqui é hidratada com água, formando o intermediário cíclico mais densamente funcionalizado, e o colapso desse leva à formação de duas moléculas de ácido mais o óxido de manganês. Então, veja que nós temos aqui muitos exemplos, né, dessas reações e o que pode acontecer. O mais importante delas é o controle para a formação do diol, né? Então, normalmente, essas reações já são usadas com esse propósito, do ponto de vista de produção de espécies de hidroxilatas. A terceira reação de oxidação é a ozonase, que ela se faz a partir da exposição de soluções de alceno com o ozona. O ozona é uma espécie zwiterionica que tem duas cargas, uma positiva e uma negativa. Então, aqui nós temos também um processo de cicloadição ao seno com o ozona. E aí a cicloadição se dá carga negativa aqui, o par de elétrons miga em direção ao carbono, esse par de elétrons vai em direção ao oxigênio, e a ligação dupla, ó, miga para o oxigênio, estabelecendo a neutralidade. Então, o intermediário aqui é extremamente instável e é chamado de molosonídeo. E esse intermediário se decompõe através de uma ciclorreversão tenor, formando espécies carregadas como essa aqui, chamada de zwiterion. Essas espécies as irão se recombinar, e dessa recombinação resulta a formação de um outro cicloaduto, que agora é o molosonídeo. E esse aqui, sim, irá se fragmentar para formar os produtos finais. Então, a partir desse intermediário cíclico, nós teremos a formação dos compostos obtidos a partir da oxidação. Assim, nós temos, na ozonólise, a quebra deste intermediário, a formação aqui de uma cetona ou de um aldeído, e do outro lado também uma cetona ou um aldeído. Então, quando nós olhamos a reação de ozonólise de alcenos, nós vamos encontrar a seguinte figura. Uma ligação dupla, ela pode, então, ser oxidada nessa região aqui, com a formação, com a inserção de um oxigênio aqui, que é a cetona. Desse lado, que tem o hidrogênio, forma o aldeído. E aqui nós temos, ó, quebra aqui, forma o aldeído deste lado e a cetona deste lado. Então, perceba que sempre tem três aqui, três segmentos, aldeído e cetona. Observe que, na ozonólise, nós temos dois oxigênios que foram ocupados. E o terceiro, do A3, onde está? Então, esse terceiro aparece daqui, na decomposição dessa espécie. Então, para que a reação não avance e os aldeídos e cetonas não sejam oxidados, se adiciona um reagente que irá capturar este oxigênio em excesso, que é o disulfeto de carbono, trifinilfosfina ou o óxido de zinco. A zinco metade, desculpa. Aí, esses reagentes capturam o oxigênio, formando o DMSO, o óxido de fosfina e o óxido de zinco. Então, é uma reação importante de identificação dos produtos. Então, aqui no exemplo do metilcíclic zeno, nós temos a ozonólise, a queda da ligação lúpula, a formação de uma cetona no plano superior e de um aldeído na parte inferior. O outro oxigênio está ligado ao disulfeto de metilo, desculpa, né? Formando, assim, o sulfato de metilo. Como exemplos aqui, né? O biciclo 2, 2, 1, epiteno, ele é oxidado pelo ozono, formando um produto. Quem é esse produto? É muito simples. Você quebra a ligação dupla e insere em cada átomo de carbono um grupo, um átomo de oxigênio. Então, você vai ter um dialdeído nessa molécula. Para esse caso aqui, uma de cetona. Então, a ligação se quebra aqui, forma uma ligação dupla O nesse carbono e uma dupla O nesse carbono. E o outro átomo de oxigênio, ele aparece na forma de óxido de fosfina. Então, veja que são três reações em que o ozono, né? Ele é oxidado para hipóxido, os dióis, e agora para uma mistura de aldeídos e cetonas, dependendo da estrutura do ozono. E, por fim, por fim, a reação de ciclopropanação, que é a inserção de um carbeno, né? uma espécie de carbono deficiente que é produzido em cito e ele vai formar, assim, o ciclopropano. Essa reação também leva o nome de Simon-Smith, uma reação importante de preparação de ciclopropanos dentro do contexto de química organa. Os intermediários reativos, o carbeno, em geral, ele pode ser formado a partir da decomposição de sais de zinco. Então, aqui um exemplo, um iodeto coordenado ao carbono e o carbono ao zinco. Nesta brincadeira aqui, nós temos a decomposição desse material formando o carbeno. Então, a decomposição dela é um estratos de visão um pouquinho mais elaborado, né? E que mostra o movimento de setas exatamente para reforçar o caráter eletrofílico do carbeno. Carbeno é uma espécie que tem seis elétrons, tá? Seis elétrons. Então, não tem jeito. Ele se coordena ao zinco e, dessa coordenação, então, permite uma certa estabilidade e aí é transferido para o alceano. Qual é o produto? É o ciclopropano. Uma das formas simples de produzir carbenos é a partir de uma solução de cloroforma em meio básico. A presença de três cloros torna esse hidrogênio bastante ácido. Então, uma solução básica remove o hidrogênio com a liberação de um cloro, então, elimina o HCl e sobra o carbeno. E esse carbeno se adiciona a um alceano. Então, como exemplo aqui, a formação de um biciclo em que nós temos o carbeno adicionado na ligação dupla. Se agora o alceano tem uma estereoquímica Z e E, o que nós observamos em relação ao produto? Que a estereoquímica está conservada. Então, isso é importante, né? O resultado mostra, então, a conservação da estereoquímica do reagente no produto. Então, são reações também de caráter estereo específico. Quando o substrato tem algum grupo que tem um efeito de complexação, ele dirige a aproximação preferencial do carbeno. Então, o carbeno obtido a partir de uma solução de iodeto, de iodeto de metila com cobre e zinco, então, a complexação deste sistema que tem o carbeno se dá na mesma face que está o órgão. Então, a hidroxila dirige a adição do carbeno. Por isso que aqui, tanto a hidroxila quanto o carbeno estão do mesmo lado do sistema ciclo. Nesse exemplo mais complexo, a ligação dupla será usada na reação de ciclo-propanação. Então, nós vamos observar que no produto o anel do ciclo-propana está do mesmo lado do OH. Então, esse é um efeito diretivo. Então, é uma reação importante e que tem um aspecto desafiador que é a produção dos carbenos que são espécies instáveis, espécies eletrofílicas e a formação de um produto que tem um anel com uma tensão relativamente grande. Na natureza, será que esses ciclo-propanos eles existem? A resposta é sim. A natureza é capaz de fazer moléculas fantásticas e uma delas está aqui. É um metabólito não usual, isolado de fungo, da fermentação de fungos e esse metabólito cujo nome leva o código U10-6305 é um e tem algumas coisas interessantíssimas, mas o que mais chama a atenção é a presença dos seis anéis de ciclo-propano e, mais especificamente, cinco deles contíguos. Então, o que sobra para o químico orgânico é o desafio de produzir esse material numa escala de laboratório. Então, como é que se faz isso? Por isso que se desenvolve as metodologias. Então, a reação de ciclo-propanação só foi inventada por um motivo, qual é o motivo de síntese de algum produto natural que tenha essa unidade do ciclo-propano. E aí é a reação de Simon-Smith. Então, vejam como se faz o início de toda a concepção da síntese. Então, um exemplo claro aqui. O diol-4 tem uma ligação dupla e duas doxilas. O que se faz nesse caso? Se faz a reação de ciclo-propanação dele. Então, na mesma condição, olha aqui, usando o carbeno de zinco, um metalóide, e esse carbeno se adiciona à ligação dupla e tem do lado aqui duas doxilas. Posteriormente, as duas doxilas são funcionalizadas para aldeídos e estres. Desta funcionalização, nós podemos gerar de novo mais duas duplas e essas duas duplas podem, assim, serem utilizadas nas reações subsequentes de ciclo-propanação. Então, assim, nós mostramos com exemplos da própria natureza o quão importante nós conhecemos métodos, metodologias de síntese e reagentes. E, a partir disso, claro, entender como se dá a reação, que é a parte, que é o aspecto mecanístico. Então, assim, nós encerramos. Claro que nós não vimos tudo das reações de adição, pouca coisa nós vimos de alcinos, mas, de alcinos, desculpa, mas fica aqui, pelo menos, uma base para que vocês possam olhar a partir dessas informações, olhar em livros, olhar em sites, olhar em vídeos, temas relacionados com as reações de alcinos e de alcinos. Obrigado.